Meu Deus do céu, cara, para de vir, mano, qual que é o problema desse jogo? Olha isso! Então, meus queridos, que é o meu beijo, mas é o seu truque do Gostar, e só estamos hoje para o último episódio da saga Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution, Saga Arc 5, né? Parece que foi ontem que a gente começou passando por muita coisa aqui, muitos misplays, acho que essa foi a temporada que mais teve misplay, porque realmente, né, quanto mais Yu-Gi-Oh! vai adicionando mecânicas, então provavelmente a saga do Wolverine vai ser a mais louca, né? Então, vamos ver aqui, né? Pelo que falaram, o Yu-Gi-Oh! é contra o pai dele, não tem esse duelo no anime, eles vão se enfrentar e o anime acaba, então eu acho que podemos dizer que isso aqui é um duelo filler, complemento, né? Porque o duelo não acontece, só diz que eles vão duelar, né? E depois a gente vai jogar o Wolverine, e depois provavelmente a gente também vai jogar o... o Duel Monsters também, né? Lá no futuro, assim, né? Porque eu também, porque eu comecei pelo GX, depois o que desce, então, enfim, né? E todo mundo gosta da série, pelo menos eu acho, né? Quem assiste até aqui, e é isso aí, vamos ver aqui, ó, now, now, my son, só jornada, está apenas começando, não, já começou faz tempo, meu amigo. Uau, pai! Você se tornou um grande duelista, significa embracing, cada novo duelo, um novo desafio que virá. Você está pronto para duelar para o próximo nível, filho? Ah, isso aí, você me ensinou muita coisa, mas você não me ensinou tudo. Agora, it's time to swing in action, é a hora. Swing, 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 louco, entre o pai e o filhão, duelar pra caramba. Não necessariamente dá pra jogar. É, eu quero ver se eu consigo jogar com os dois, né? Porque eu nem sei qual que é o deck do Yushu, ou o nomezinho é Yushu. E é isso aí, último episódio, rapaziada! Acesse Liga Yu-Gi-Oh! Lá você consegue encontrar as cartas de Yu-Gi-Oh! E produtos que desejar de várias lojas, e pelo menor preço, use o código promocional GAME RADIOATIVO para dobrar as suas chances de ganhar nos sorteios mensais ao realizar a compra. Todo mês, um sorteio novo. Link na descrição. Vá, né? O que que ele tem? O Sonic Bird. Tá, ó, ó, ó. Tá, ele tem três cartas no extra deck. Tá, ele tem o Sonic Bird. Tá, ele tem essa armadilha aqui, dá pra botar aqui. Por que eu tô com o Odd Eyes que não é o pêndulo? Alguém me diz. Cara, eu vou invocar aqui só o Sonic Bird, então. Vou adicionar, eu já vejo o que que a gente vai adicionar. A gente tem duas magias de ritual. Hum, qual que é a mais interessante? Ah, esse aqui é o que faz ritual com o monstro normal do deck. Pode ser usado pra ritual de qualquer monstro dragão ritual do seu deck ou do seu cemitério. Você deve tributar monstro da sua mão ao campo, cujo level seja o total igual ou exceder o level do monstro ritual. Seu oponente, se o oponente controlar dois ou mais monstros e você não controlar monstros, você pode enviar um Odd Eyes monstro do seu extra deck para o cemitério. Interessante, eu prefiro pegar essa aqui, opa, não, essa aqui, porque só tem uma e as outras a gente tem três, então é mais de boa de puxar. É isso aí, sabe, porque não temos muitas opções, é um, é um, e é um de cada, né, então, é isso aí. Nossa, é, é, eu tô ligado que os caras tem uma liberdade enorme pra fazer o que eles quiserem. Por um pau para o trio. Ah, e ele não tem nada no extra deck, agora que eu vi. Wonder Balloons, cata uma carta, ganhou coisa. Nossa, umas cartas tá muito aleatórias, tipo assim, ah, vamos meter umas cartas. Pera, pera, o que que vai acontecer aqui? Se você estiver em batalha, você pode jogar especialmente pra formar o monstro do seu deck. Tá, né, traz. Tá, agora, sinto muito, meu bom velho. Mas não é, também não é tão assim, né. Meu bom velho, meu bom velho. Nossa, eu não acredito que ele usou a mão esquerda do mago. E agora? Lascado, velho. Agora é, ele tem as, ah, ele tem as duas, ó. A mão direita e a mão esquerda. Ah, o Gravit, o Odise Gravit Dragon, é isso que a gente tem. Até tinha me esquecido desse, tem essa carta. Ah, aqui um protege de mágica e outro protege de armadilha. O bravo é que a gente não tem monstro pêndulo, né, pra... Deixa aí, e vamos... Espera, a gente precisa de mais um nível 4. Quando essa carta especialmente, você pode retornar todas as mágicas e armadilhas que o plano de controla. Tá, beleza, um... Meu Deus do céu. Eu nem li o efeitinho disso aqui. Agora tomo 3.100. Nossa, o bom velho joga fino, né. Tá, e agora... Acabou-se, então, né. Também o jogo tá de sacanagem, né. O jogo também é muito desgraçado, né. O cara tira o Odise normal pra botar... Quer dizer, eu tirou o Odise preno pra botar o Odise normal. É. Gente, acabou. Vamos jogar de novo. Eu não tenho muito o que fazer, né. É óbvio que, provavelmente, o último duel não seria tão fácil assim. Ó, o cara é bem lisinho com aqueles magos ali. Conseguiu me dar até um Barogodólico. Nossa, ele conseguiu voltar a mão, botar a mão. Ô, 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 bicho, jogou. Ó, a gente tá com duas cartas de ritual agora. Hum... Talvez não seja a melhor opção, mas eu... Ué. Ué, o que aconteceu? Ah, pêndulo. Tinha que ser um... Magician. Ah, mas mesmo se eu botasse a dar onde eu não li o finalzinho da carta, né, meu amigo? Tudo bem. Agora a gente volta aqui a galinha. Sonic Bird de novo. Normal, gente. Adiciona mais uma aqui da mão. E agora a gente bate. A gente tem monstro normal? Ah, não, a gente tem um monstro normal. É esse dragão aqui, né? Ah, ah. Então a gente consegue fazer um ritual interessante. Preciso pegar o Manchu logo. O Wonder Balloon. Não, esse cara sabe o Wonder Balloon sempre, né? Baixa 300 pro meu ataque. Ele descarta o Makata pra fazer o meu bicho ficar perto de 300 de ataque. Ah, as espadas... Negras. Deve botar o Makata lá pra lá só pra fazer o cara... Ficar com medo. Nossa, é... Parece que os caras juntaram um monte de cartas aleatórias pra formar a pau. O cara dos magos. Espada negra louca. Ah, não é uma equipe. É uma mágica contínua. Não, também... Olha, esse jogo tá de sacanagem, né? Olha a minha mão. Como é que eu vou fazer alguma jogada com a... Seis cartas mortas na mão? Pra formar o Joker... Se tivesse um Joker pra mim, tava feliz, né? Vem, vem, vem o ritual. O que é isso aqui, véi? Tu tá vendo? Vocês tão vendo, né, gente? Não adianta, não adianta. Vou mandar esse aqui pro cemitério e vai. Eu não consigo usar nenhuma carta. Sabe? Eu consigo... A única coisa que eu consigo fazer é setar. E botar essa carta como... Como caça prenda. Ih, agora ela... Tomar dois 800... Eu não acredito que eu vou ficar perdendo pra esse cara. 3, 400 de louco. Não, não. É o jogo que tá de sacanagem. Meu Deus do céu, cara. Para de vir, mano. Qual que é o problema desse jogo? Olha isso. O que eu vou fazer? Não vem... Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Ah, mais uma vez perdemos. Não, não. Não dá pra fazer nada. Tô com três oddjais desse level 7 desgraçado aí que não dá pra fazer nada. Não, não vai ter duela reversa. O Dennis que é o último oddj, ó. O pessoal já entendeu como é que funciona o deck dele. Não tem muita coisa complexa, não tem coisa no extra deck. Mano, é inadmissível, sabe? Oh, tá maluco, cara. Oh, fica vindo aquela porra de oddjais ali. Sem efeito. Só pra incomodar. Não, é chato, tá ligado? É chato demais. Oh, não tem uma... Óbvio, sempre começo com essa porra aqui, mano. Agora eu venho com essa aqui e eu vou adicionar o ritual e não vou ter a mágica pra fazer o ritual. Aí, ó. Eu não posso fazer nada, ó. Seta, seta. Vai. Ó. Caraca, que deck merda. Nossa senhora, velho. A mão esquerda aí. Óbvio, o cara pega o Perturro e pega o Joker mesmo. Aí pega, adiciona qualquer coisa. Vou botar os pendos. Tô o Q2. Dois. Ai, não. Não, o jogo tá de brincadeira comigo, né? Ó, escala sete. Ainda deixou mais um. Oh, ainda bem que ele não tem coisa extra deck, mas não precisa. O meu deck já é o... Um lixo próprio. Não. Vamos lá. Mais um. Eu acho que o jogo tá pensando que eu vou começar a fazer esse spawn z nível set da mão, assim. É possível, ó. Olha isso. Olha isso. Não, não. É piada, né? É piada de último episódio. Não, não é possível, assim. Só por todos os displays que eu fiz, agora eu tô pagando pau, assim, ó. Só vai sacar bicho pesado. Não. Não, perdi, perdi de novo. Cara, vai deixando... Cara, me segue no Instagram e vai deixando gostei aí, porque, olha, é o último episódio, mas é que o estresse tá batendo. Fazia tempo que eu não tava me estressando tanto com esse jogo. Tipo assim, se eu montasse um deck mesmo, ganhar daquele deck ali do cara, tranquilaço, mano. Porque o deck dele, tipo, ok. Sabe? Só que é desbalanceado com o meu. Porque eu... Eu tenho que, tipo assim, ficar reiniciando a mão, até ver uma mão que eu consiga fazer o ritual na primeira. Porque é a única coisa que esse baralho faz. Oh, um Odd Eyes, que não é aquele outro Odd Eyes. Meu Deus, agora eu posso fazer um ritual. Nossa, velho, é o que eu falei. Três casas pra invocar o ritual. Oh, mano. Oh, não é possível. Não é possível. O Brau ia ativar isso logo agora, tá ligado? Tem que ativar quando o oponente... Aí eu vou invocar o Manju. Aí eu fiquei... Aí eu vou falar, oh, tu ficou reclamando. Cara, não é reclamando. Não faz sentido eu pegar essa carta agora, sabe? Vou pegar o monstro aqui. Ah, agora ele vai trazer o... É muito fácil, né? Pra ele trazer esse Performa Power aqui. Aí ele vai equipar as mãos. Vai fazer o diabo todo. É isso. Tá. Não invocou... Não fez palhaçada mais nada. Tá. Agora... Agora a gente vai ativar isso aqui. Tá. Vamos ativar isso aqui. Aribimboca da parafuseta. Só um aqui é o suficiente, pelo menos. Agora invoco. Meu ritual aqui. Primeiro ritual eu acho que a gente faz nesse... Episódio. Depois de jogar 300 vezes. Vamos ativar aqui. E agora? Será que eu bato cabeça? Ativar efeito Sonic Bird. Ó, a gente tem o ritual pro próximo turno. Se a gente quiser. Eu vou bater cabeça. Então... Caguei. Fazer batalha 2. Não dá pra ativar... Até dá pra ativar, mas não tem necessidade. É, deve ser o único... O monstro boss dele é aquele... Bichão ali. Agora tem esse de 1500. Tá. Nossa, mas esse bicho aqui é cheio dos efeitos, né? Sair do campo, destrói uma carta. Eu vou botar aqui. Só pra ele ser destruído depois no final do turno. Bora aí. Cara. Olha, tá. Coisa tá boa pra caramba. Vamos mandar esse aqui pro cemitério. Vou dar em modo de ataque. Agora pelo menos vamos conseguir dar um dano... Considerável. Basta aqui 2 de 800. Agora vai em fim de turno. Pipoca. E agora a gente pega mais um aqui. E adiciona. Daí é interessante porque daí a gente bota e já consegue ativar o Port of Reach no próximo turno. Porque é só eu botar essa carta na escala. Ah, ele tem esse efeitinho igual o... Igual o Red Eyes lá. O Red Eyes. Suponha que deve pagar 500. Ah, deve pagar 500 pra tirar os efeitos. Ah, eu tinha esquecido. Ah, eu não tinha lido toda essa carta aqui. Eu vou botar na escala. Só pra poder ativar o efeito agora do Port of Reach. Vai explodir. Agora dá pra gente ativar isso aqui. Não, não. Eu tenho 3 aqui. Vai assim. Manda os 3 coisas. Comprei 2 cartas agora. Nossa. Nossa. Tá. A gente vai colocar aqui as duas. Aí a gente consegue combar com a... Nossa, veio muito certinho, sabe? Mano, ele bate para 500. Ah, esse aqui eu acho difícil a gente perder, hein? Ou se a gente perder o jogo tá muito de sacanagem. Na final do turno. Vai dar o efeitinho dele de se explodir. Efeito desse aqui não vai combar. Não comba. Controle destruído por um... Mas por que que não combou? Eu achei que combava. Achei errado, né, meu amigo? Então, é que eu poderia ativar até o efeito dela. Pra poder invocar o clearing, né? Que se eu posso descer ela, atinuir o nível dele. Pra poder descer o clearing. Mas não vale a pena. É mais interessante eu deixar o gravity. E daí ele vai tomando quentinho de dano. Cara, pode jogar. Vai. Só vai, assim. Cada coisa que ele ativar. Ah, parece que ficou sem carta na mão, né? Parece que eu não sou o único desgraçante que vai ficar em carta na mão. Agora vamos invocar dois, então. Ah, é boa essa carta aqui. Agora a gente ativa aqui. Fazer mais um ritual. E vamos fechar com chave de ouro aqui. Vai ficar com 700 de vidro. É, agora eu acho impossível a gente perder. É, agora... Nossa, ele joga com 100 de vidro. Até tinha esquecido qual o efeito da mágicazinha dele. 2,800. 2,800. A gente vai finalizando aqui com 100 de vida. E, né? O último turno. Galera, muito obrigado aí por terem acompanhado essa série. É, bem legal, assim. É, porque, pô, desde 2008 que eu trago o LEGO Sop Delish, né? Claro que o tempo a gente foi evoluindo de certas formas, mas... Né? Vai acabar, assim, dessa forma, bem bonitinha. E o próximo episódio a gente vai começar com o Overranks. E é isso aí, né? Quero me despedir ainda, né? Vai ser triste quando a gente terminar todos a série, assim, né? Porque, nossa... Querendo ou não, mesmo sendo o melhor jogo de Yu-Gi-Ohio... Ainda assim, ajuda a pagar as contas. Eu me divirto também, você se divirte com o meu estresse. E é isso aí. Taca o 2800. E acabou... Acabou o performapal. Acabou a geração pêndulo. E vamos ver se tem alguma coisa historinha. Aí, seus amigos, continuam sojanados, duelando... Duel tendo de audiência. Mas isso é uma história para outra hora. Ah! Terminamos a saga do Arkify. Bah, mano. É muito rápido. Quando a gente joga essas séries, a gente percebe o quão rápido que passa o tempo, velho. Porque, principalmente, é um por semana, sabe? E só para ver quantos episódios vão ser o do Arkify. O do Varens. Coisa. São 28 episódios. Não são tantos, assim. Eu achava que era mais de 30. O Arkify, a gente tem mais de 30. Ah, o clássico é que a gente tem 32. Então, 32 mais 28 dá 30, 30, 60. Então, a gente tem ainda mais 60 episódios. Pelo menos de... Ó, Legacy Link Evolution para você. Então, tem muita coisa. Meu Deus, ainda mais um ano. Mais de um ano, meu Deus. Ah, até lá dá tempo de sair mais jogo de Yu-Gi-Oh! Né, rapaziada? Deixa eu gostei. Valeu!